GU-060, chuva forte provoca interdição entre Fazenda Nova e Israelândia local da interdição da GU-060 entre Israelândia e Fazenda Nova. Foto-reprodução WhatsApp, local da interdição da GU-060 entre Israelândia e Fazenda Nova. Foto-reprodução WhatsApp, na noite que passou, as fortes chuvas provocaram fortes danos na G-0060, entre Israelândia e Fazenda Nova. No local, a intensidade das águas fizeram rompimento no bueiro e a pista cedeu. Segundo a Agência de Obras do Governo de Goiás, Goinfra, uma equipe já foi deslocada para analisar os danos e definir as providências. Imagem da lateral da pista atingida pela água e rompimento do bueiro, foto-reprodução WhatsApp, imagem da lateral da pista atingida pela água e rompimento do bueiro, foto-reprodução WhatsApp, A polícia rodoviária estadual interditou o trecho desde as 4 horas de hoje por causa do risco de acidentes no trecho. A equipe orienta o desvio de 45 km que liga a Fazenda Nova a Bacilândia e depois a Israelândia. Não foram identificadas vítimas por causa do rompimento do asfalto. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.